Tá difícil conseguir um emprego? Já vi vários artigos nessa linha, mas Leandro, todas as empresas só querem profissionais experientes, não querem profissionais júniors, é raro achar vaga de júnior. Você precisa identificar as oportunidades. Não é porque, cara, eu quero trabalhar no Google, e é muito difícil trabalhar no Google porque lá eles estão querendo o sênior e o júnior deles é alguém muito capacitado. É, claro que é, é uma empresa disputada que muita gente quer trabalhar, mas só tem Google no mercado pra você trabalhar. E os negócios locais que tem na sua cidade, que estão precisando de apoio, estão precisando de um novo site, estão precisando nem que seja criar um site só pra falar que tem delivery no WhatsApp. Às vezes tem um mercadinho que tá precisando entrar na internet só pra falar, cara, eu faço entrega na sua casa, pede o produto que você quer pro WhatsApp, já que tá em momento de isolamento, por exemplo. Então vai ter várias oportunidades pra você conseguir enxergar essas oportunidades. Vou até mostrar uma coisa legal aqui sobre várias possibilidades de oportunidades pra vocês pensarem. Porque como que você vai estudar pra você conseguir essas oportunidades, né? Você pode procurar, eu já falei, ONGs, tem o Atados.org, tem o Designers do Povo, você pode ajudar de graça, tem uma diferença. Tem uma diferença grande em trabalhar de graça e buscar conhecimento de forma gratuita. Trabalhar de graça é o cliente espertão que chega pra você e faz o meu site, mas faz de graça, faz na amizade. E isso aí é um babacão, beleza? Isso aí é um babacão, não entra nessa. Agora, se você chega na empresa e fala, olha só, eu tenho conhecimento, eu quero trabalhar pra você, eu quero ajudar no seu negócio, eu posso fazer dessa forma, eu só preciso de uma oportunidade pra trabalhar pra você. Vamos fazer um acordo aqui de dois, três meses? Você me deixa trabalhar, eu vou usar isso como meu case de portfólio e eu vou te entregar um resultado, eu vou te entregar coisas legais. E vira um ganha-ganha, né? Você vai tá aprendendo, ou você consegue uma proposta deles, ou você faz de graça mesmo, mas você nem tá gastando pra aprender. Tem essas possibilidades. Você vai aprender, vai ganhar experiência e vai se preparar pra outras vagas. De novo, você tem que construir as suas oportunidades. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.